Salve galera! Bodão aqui na área, trazendo pra vocês Castlevania, Sinfonia da Noite. Algum de vocês já parou pra pensar se é possível matar a morte? Então, é o que a gente vai fazer hoje. Estamos nos encaminhando aí para os finalmente dessa série magnífica, então desafio todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo, deixa sua inscrição agora, agora. Pausa o vídeo, desce lá, se inscreve no meu canal, deixa o like e balança o sininho. Se você conseguiu ver 3 minutinhos desse vídeo, só 3 minutinhos galera, não é, sabe? Eu falo assim, parece que eu estou menosprezando o meu trabalho, mas 3 minutos, é o desafio dos 3 minutos. Se você conseguiu assistir 3 minutos desse vídeo e ficou feliz, cara, você agora, a partir de agora é meu inscrito. Se você parou num minuto e meio, 2 minutos e falou, ah, não, eu não gostei e tal. Se você quiser, volta lá e se desinscreve. Eu a garanto, la garantia soy yo. Então, brincadeiras à parte, faz aí galera, bora dar uma moral aí, se você acompanha outros criadores de conteúdo, vai lá galera, consumiu o vídeo do cara, pô, bacana, o cara me deu uma força, me deu um tutorial, ou me fez rir, ou tirou meu estresse, pude sentar aqui, comer e dar umas risadinhas. Pô, legal mano, dá uma moral para os criadores de conteúdo, isso dá um puta gás aí no nosso esforço, no nosso trabalho, no nosso ânimo, e você ajuda a galera, fortalece o trabalho do povo. Vamos criar aí uma comunidade, gente, de positividade aí, de um ajudando o outro aí, entendeu? Pelo menos eu acho isso, eu estava pensando nesses tempos aí, então, isso me fez repensar aí a minha postura para com o meu consumo de vídeos, então, nada mais, vamos dar uma moral aí para nós, beleza? É, sem mais delongas, né, tem aí na nossa descrição todas as nossas redes sociais, por favor, peço aí uma atenção maior para o nosso servidor do Discord, por lá você recebe todas as coisas em primeiríssima mão e pode falar comigo a hora que você quiser. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o Castlevania, vamos lá dar um chute no traseiro da morte e... Nota a vinheta! Certo, paramos aqui neste mesmo dia, neste mesmo tempo que começou, porque é assim, né, nós não temos muito tempo para gravar, então, o tempo que dá, a gente grava. Maravilha! Jogo salvo! Olha os vlogras aí, já passei por eles, deixa eu só dar uma porradinha neles aqui, tchau. E agora é a morte. Então você chegou até aqui, em nome do seu pai, cesse essa burrice, não enquanto o meu corpo respirar. Então, em nome do Master, em nome do Mestre, eu vou festejar com a sua alma esta noite. Bom, essa é a primeira parte aí da morte, né? Lembra muito os Castlevanias clássicos, ela fica se esquivando aí, que nem uma... Covarde aí, né? E fica jogando esse monte de foice para atrapalhar. Atrapalhar, provavelmente isso aqui deve dar um dano, tipo uns 80 de dano. Não estou a fim de descobrir, entendeu? Estou a fim de sentar o vreiro nessa... Ó, 120! Sério mesmo? Que esse... Essa foicezinha mequetrefe dá 120 de dano. Sério? Sério? Legal? Ui, que eu quase fui para o... Para o caixão. Não, mano! Tem umas horas que o Soul Steel não sai, mano. Olha isso. Ui! Beleza. Aê. Preciso recarregar minha vida. Não é tão difícil de esquivar quanto era nos Castlevanias clássicos, né? Porque, querendo ou não, lá... Ai, ai... Lá o pulo dos caçadores de vampiro era bem durão, né, mano? A movimentação era bem limitada. Aqui não. O Alucard é todo molinho. Dá pra... Dá pra... Dá pra esquivar com uma certa tranquilidade aí, não... Oi, 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 oi... Ai, 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 ai... Ui, 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 ui... Ai, meu Deus! Ui! Ai, quanta força! Meu Deus! Ai! Nossa! Fiquei com 10 de vida. Legal. I never lose! Vai. Cara, e ela toma nada de dano. Nada, nada, nada de dano. Tá tomando 30, velho. Isso aqui já era pra ela ter ido pra segunda forma dela há muito tempo. Agora, agora o pau come. Eita, 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 caralho. Ai. Ah, tá. Ok. Eu achei que isso aí ia ser... Rápido. Rápido como um raio. Ah, legal. Dá um dano considerável. Uh! Eu tenho que manter essas... Essas bolinhas de golfe. Porque aí eu posso ir por cima. Ah, legal. Cai bem em cima. Então, esse aqui vai ser aqueles episódios que vai ser na base da porrada, tá ligado? Eu vou passar na base da porrada. É... Eu vou lutar até passar. E a arena. Eu tô ficando meio sem espaço aqui, mano. Ó. Que boveira. Eu caí numa foice ali que tava no... No lugar errado na hora errada. Olha. Ai, tá brotando mais rápido também. Agora que eu percebi. Ah! 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 Era pra eu ter dado o Wingsmash e não saiu, mano. Legal. Difícil, hein, mano. Vai ser treta passar por aqui. Vai ser um verdadeiro desafio, velho. Isso aqui me lembra muito a morte do Castlevania... Do Super Castlevania IV. Isso. Dark Metamorphosis. Death Metamorphosis. Isso. Hellfire agora. Muito bom, Alucard. Parabéns, Alucard. Essa vai ser a sua melhor luta, com certeza. Ui! Nossa. Aquela foice, ela foi pra um lugar totalmente torto. Me ajudou muito. Nossa, valeu, espadinha. Espadinha girou ali e matou uma foice pra mim e me protegeu lindamente. Ai. Passei. 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 Ah, se deu mal. Não, cara. Não me dá Dark Metamorphosis, não, mano. Beleza. Deu pra passar ali na birolinha. Chata de galocha. Ah, e agora? Meu Deus! The fuck? O que é isso? Sai, demônio! Ah, não! Sério, velho. Sério. Peraí que agora ela vai invocar o berego-dego. Vou fazer um negócio aqui. Tá. Acho que deu pra bater um pouquinho nela. Ok. Ah, se ferrar, mano. Encurralou, mano. Se tenso. Game over. Começa de novo. Download. Volta pra tela inicial. Dá start. É recarrega. Aê. Bom, pelo menos tá ficando mais rápido essa parte. Caraca, deu uns críticos nervosos ali, velho. É, não. É, não. Eu vou ficar confuso com a Katana, mano. Osafune Katana. Desculpa aí se eu estiver falando errado. Ah, mas tinha que ser, né? Agora o pó come. A chinela vai cantar mesmo, né? Ah, não! Como que eu faço pra desviar dessa porcaria, mano? Não tem como desviar, velho. O bagulho vem em cima de você, cara. O negócio é virar névoa, mano. Tentar virar névoa. E ficar com a forma de névoa até ele parar de fazer essa bosta. Eu esqueço que eu tenho forma de névoa também, né? Ai, tomei. Sem querer eu tomei. Não! Nossa! Agora a espada jogou muito, mano. Deixa eu aproveitar. Ok. Vai, mano! Para! Ela não vai parar. Ela não para. Ela vai ficar fazendo isso. E o bagulho vai ficar vindo na minha cara. Como que eu vou passar disso, velho? Não sei. Olha lá, ó. É, eu morri. Não tinha como. Eu fico encercado. Não tinha como. Meu, que tenso esse boss, velho. Muito tenso. Que isso? Absurdo de difícil, velho. Legal. Ó, tem hora que, tá vendo? Ó, sai direto. Eu consigo fazer na tranquilidade. Sem pensar. Ai. Não. 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 Ai. Uuuh. Não. Espera. Olá, mano. Não tem como escapar disso, velho. É simples, não tem como escapar. O bagulho pega a tela toda, tio. Caralho, mano. Pegou no pé, tio. Aí é sacanagem. No pezinho, mano. Ó, tá vendo? Se você pega uma forma de spawnar boa... Vamos ver. Eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver. Coloca o Beril Círculo. Parece que ele... Não é. Não é algo elétrico. Parece eletricidade, tem shape de eletricidade, mas não é eletricidade. Então, não adianta. Não é algo elétrico. Sai daqui, sua carta. Precisava ser essa desgraça de dificuldade? Precisava? Não podia ser um pouquinho mais fácil? Não. Não podia não, né? Olha isso! Não tem. Como que eu saio dali agora? Isso. Dark Metamorphosis. É isso mesmo que eu quero que você solte. Pô, Alucard. Vai se ferrar, mano. Obrigado. Olha lá. Aí ela invoca o crânio do capiroto e eu faço o quê? Não tem o que fazer. Eu não tenho velocidade de movimento, não tenho área pra bater, não tenho nada. Valeu, espadinha. Valeu, espadinha. Aí, ó. Aí eu faço o quê? Faço o quê aqui, ó, agora? Não tem o que fazer, tio. Ó, ele não para. Ó, não tem. Eu saio da forma de névoa, ele já me acerta. Não tem como sair disso. Aí alguém vai falar, tipo, pô, mas se você estivesse com a névoa venenosa... Mano, a névoa venenosa não bate nada, velho. Olha lá, e o bagulho segue, mano. Ele não obedece a um padrão, ele só segue. E aí, eu faço o quê aqui agora? Para a morte, para. Só para. Ela não vai parar, ó. Ó, não dá. Ai, meu Deus, 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 meu Deus. Ah, vai lá. Aí já ficou difícil, já, sabe? Aí já ficou difícil, já, sabe? Tá difícil, hein, cara? Tá difícil, hein, cara? Tá difícil, tá muito treta. Não! Puta, bagulho chato, tio! Ah, legal. Fiz todos os feitiços ali, isso, dark metamorfos mesmo, teu ponto. Nossa, que soul steel cagado que eu dei, mano. Tá soul steel, velho! Aí, ó. Não vai dar certo, não vai dar certo. O bicho tem 9.999 de HP, velho. Não dá para matar esse desgraçado, velho. Não dá, não dá, mano. E aí, ó. Não, ele tinha passado Caraca, meu Vou passar, eu vou passar desse filho da puta Vai ser nesse vídeo Não vou fazer dois vídeos Você que tá aí do outro lado da tela Tá me escutando? Eu não vou fazer dois vídeos Aê Tá Legal A hora que eu consigo Eu faço o que? Eu morro Eu não vou fazer dois vídeos Eu não vou fazer dois vídeos Legal Se tivesse com a vida cheia Tinha ido, né? Mas Não tava, né? Tinha que tomar milhões de hits Ali Não dá, não deixa eu passar, velho Mó legal, mano Não, é muito legal Agora ele vai usar aquela bagaça de arrombado dela Não dá, mano Olha lá É tipo, faltou uns hitzinhos, velho Uns hitzinhos, mano Ah, meu Deus Agora Relíquias Troca pra Fairy Card Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Cadê? Vou colocar a Buffalo Star Que eu tenho uma E o Elixir na outra Cadê? Já uso o Elixir Já joguei a minha Buffalo Star aqui O que mais a gente tem? Vou ter que usar os consumíveis aqui Não vai ter jeito Meu Deus do céu O que mais tem aqui? Tem o Power of Sire Agora vocês vão ver o Power of Sire Beleza Eu tô batendo 70 nesse desgraçado Acabou o efeito da bagaça Morre! Ele dói a fadinha Tipo, não! Agora Melíquias Melíquias Petty Card Beleza Eu tenho duas Apple Apple of Life Boa! Agora Agora é a segunda forma dela Nossa! Ok Beleza Beleza Ainda tem uma Apple Life Agora eu não posso vacilar, mano Agora eu não posso vacilar, mano Ah! 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 Aaaaaah! Isso, Cléoster Homophosus! Caralho, Lucard, você é um inútil, velho! Obrigado por finalmente soltar o bagulho certo! Nossa! Uh! Uh! Ai, não! Ah, não! 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 Eu tava tão perto! Eu tô de novo! Aaaaaah! 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 Beleza! Por que que eu pulei? Ok! Ok! Aaaaaah! Aaaaaah! Sem vacilar agora, bebê! Falei sem vacilar, bebê! Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.